O Natal de Curitiba é assim, esse ano. O Natal de Curitiba é assim, o Natal de Curitiba. Por isso que a gente estava esperando escurecer para abrir os portões. Olha o Papai Noel. Olha o Anjo Gabriel. Olha o Anjo Gabriel. Vemos dois lá, Deblé. Pega bem. Olha o Papai Noel. Olha o Anjo Gabriel. Olha o Anjo Gabriel. O Papai e a Mãe. Chega lá e dá tchau para eles. Dá tchau, tem que dar tchau. Não, eles estão tudo animados. Dá tchau, Lau. Olha o Anjo Gabriel. Dá tchau. Olha o Papai Noel lá. Feliz Natal. Feliz Natal. Olha isso aí. Feliz Natal. É tudo lá. Olha o tamanho da árvore de Natal lá, ó. Cadê? Aham. Cadê? Aham. Olha que legal que ficou os pinheiros bem coloridos. Cadê a árvore de Natal? Até ali, achei. Ó, a árvore de Natal até ali. Ó, a árvore de Natal aí, não tá mal, hein? Ó, a árvore. Mano, eu tô bem. Não, não, não. Chega do Pará, né? Tem assim, é isso? Pro dia Natal, hein? Pode ter uns pauses também, daí. Você entendeu? Também, Braia. Precisa ficar... Eu ia baixar um vídeo que eu compartilhei. E depois eu te mostro na Amadação 2 da Báquia, eu não peguei. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. É a Brana. É a Brana. É a Brana. É a base de Deusque. Quem escreveu é a Carioca. Olha, a Deusque. Olha a balé ali, ó. Ai, eu sou apaixonado por balé. É aquilo ali, a minha partilha ali, o que eles estão fazendo? Ai, eu não acredito. Deu a memória cheia. Não, eu acho que foi então. Não, eu gostei do mesmo ali, só que eu disse, ó. Eu vou dizer que é pra cima, mãe. Obrigado. Eu não soco aqui. Eu não soco aqui. Eu não soco aqui. Eu não soco. Mas eu não soco. Olha o menino ali. Olha o mula. Olha o tamanho. Caraca. Não sei. Acho que eles dão uma volta levada por aqui. Olha o carro. Quer apostar quanto? Milano. Parece um baú. E para os trabalhos deles. Tchau.